O julgamento, nossos blocos de julgamento continuam aqui e a gente vai falar de Marvel Ultimate Alliance 3. É o momento de fazer o julgamento, avaliação, será que o game exclusivo de Nintendo Switch faz jus aí essa pegada de jogos da Marvel? É isso que a gente vai discutir agora. Tô aqui com o Prandos, que foi o cara que jogou mais, nós dois jogamos bastante no jogo, o Prandos foi o cara que foi mais a fundo, eu joguei bastante também, fiz análise para o site e a gente vai bater um papo aqui. Primeiro, o que as pessoas precisam saber? Marvel Ultimate Alliance 3. É a continuação dos jogos lá do Play 2, que fizeram um super sucesso, apesar de não ser uma continuação direta? É uma nova história? É uma nova história, exato. E acho que isso também traz muitas mudanças na parte mais técnica, na jogabilidade, nos gráficos, você vê que os gráficos não são aquela coisa mais realista, talvez até um pouco sombria dos Marvel Ultimate Alliance anteriores, é tudo muito colorido, meio cartão até, você vê que o visual dos personagens é bem simples, remete ao de bis, meio anime, tem uma pegada meio anime. E na jogabilidade também, o jogo virou praticamente um beat'em up com elementos de RPG, você ainda tem aí, os personagens sobem de nível, você pode evoluir as habilidades deles, pode equipar itens para evoluir e melhorar alguns atributos. Mas, na hora do jogo, ali na pancadaria mesmo, é um grande beat'em up com a possibilidade de multiplayer cooperativo para até quatro pessoas. Sim. E é caótico e isso é divertido. É divertido que ele seja caótico. Funciona. 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 E acho que nesse sentido não poderia ter uma plataforma melhor do que o Switch. É. Porque já tem toda aquela predisposição multiplayer do Switch, dá para jogar online, inclusive. Óbvio, seria bacana que tivesse para todas as plataformas. Sim. Mas é um jogo que está até sendo publicado pela Nintendo. Eu acho que ele chega a sair depois de um tempo. Eu acho também. Eu não vejo ele ficando represo dentro do Nintendo Switch. Porém, eu gostaria de ressaltar, e eu acho que isso fez muita diferença para o jogo, ele ter saído como exclusivo do Nintendo Switch foi a melhor coisa, eu acho. Vou explicar. Se ele tivesse saído multiplataforma, eu acho que ele teria sido esquecido mais rápido. No churrasco. É. Porque é um tipo de jogo, por mais que seja um jogo da Marvel, você tem uma oferta de jogos com valor de produção similar, que fica um pouco abaixo dos AAAs que o PlayStation 4 e Xbox One tem a oferecer. Então ele multiplataforma, saindo multi no Play 4 e no Xbox One, ele acabaria sendo encarado um pouco abaixo. Como um tier B, né? Como um tier B. Quando ele chega no Switch, ele ganha muito mais espaço. Sem dúvida. Isso daí fez com que o jogo tivesse muito mais visibilidade e ele entrasse numa plataforma que realmente faz mais sentido ele estar lá no primeiro momento. Então eu acho que fez muito bem, é um jogo que é muito legal de jogar no Switch. A ideia do jogo ter um multiplayer e aí o Nintendo Switch com a sua característica de você ter o controle que você consegue dividir com duas pessoas, é muito legal. Então eu acho que funcionou muito bem essa tática, deu muito certo, é um jogo que agregou para o Switch e ter saído do Switch e fez bem para o jogo. Eu acho que também tem outro aspecto que eu queria destacar aqui do Marvel, que é o fato de que é um jogo que eu sentia falta de ter algo assim no mercado. porque é um jogo de Marvel com muitos heróis diferentes, de núcleos diferentes e que não tem aqueles problemas de licenciamento que a gente acostumou a lidar nos filmes e séries. Então você tem sim os Vingadores, Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk. Tem os X-Men, tem o Homem-Aranha, tem os Eternos, tem o pessoal lá dos Defensores. Mano, assim, tem de tudo um pouco. Tem o Deadpool, sem complicação. Não tem aquela coisa de, ah, não, ele não está aqui no MCU porque a licença é da Sony ou é da Fox. O problema é que teve com o Marvel vs Capcom, com todos os... Não, é que nem nos gibis. Todos existem no mesmo universo, trabalham em equipe, fazem referência a um ou outro, fazem piadinha quando é um herói fanfarrão, o que acontece bastante. E isso casa muito bem com a dinâmica do Marvel Ultimate Alliance 3, que o lance é você escolher quatro personagens e sair batendo em todo mundo usando os poderes especiais deles. Então você pode combinar, eu quero o Homem-Aranha, quero o Homem de Ferro, quero o Deadpool e quero o Wolverine. Pode colocar todo mundo junto, não tem problema. Isso é uma coisa muito legal também da combinação que você consegue fazer com os heróis. Como você tem heróis de lugares muito diferentes do universo da Marvel, você consegue fazer eles aparecerem juntos. Essas combinações inusitadas, elas não tem uma... na história não faz tanta diferença, e a gente vai falar da história daqui a pouco. Mas no gameplay é legal porque você ganha vários bônus, né? Sim, sim. Tipo, você põe o Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Aranha, por exemplo. Aí você ganha um bônus de são os gênios da Marvel, são os cérebros, galera que tem todo o aparato científico, tem a inteligência. Se você põe a Cristal dos Inumanos com Pantera Negra, aí você é a Realeza da Marvel, que são membros de Realeza. Se você faz um time só de mulheres, você tem bônus. Então é legal que você tenha essas combinações que você vai fazendo e... Cara, basicamente você pode colocar uma combinação que você quiser, vai ter um bônus. Isso é muito legal. A história também joga seguro, permite que você explore vários cantos do universo Marvel, e óbvio, tem a ver com as Joias do Infinito, tem o Thanos... Tem tudo ali que você aprendeu a esperar do universo Marvel dos últimos anos, mas sem entraves de licenciamento. Sim. O que é muito legal. Já falaram que vão expandir bastante o jogo com alguns DLCs pagos. Mano, vai ter o Blade. É, o céu é o limite agora pra eles, né? Vai ter X-Man, vai ter o Ciclópio, o Fera... É, o Colossus. É, o Ciclópio, o Colossus. Então vai ter muitos personagens aí, novas missões. É um jogo de proposta muito bem amarrada, sabe? Talvez, se ele estivesse nas outras plataformas, tivesse gráficos mais bonitos, como a gente viu no próprio Marvel do Spider-Man, parece que vai ter no Marvel do Avengers. Às vezes dá uns gargalos também de framerate. Sim, sim. O Switch, às vezes, você sente que ele tá penando um pouco pra aguentar o ritmo ali. Mas não deixa de ser um jogo muito divertido, ainda mais pra curtir multiplayer com a galera. E eu acho que vem pra compor aí, mais uma vez, muito bem o catálogo do videogame da Nintendo. Que tem uma boa oferta de jogos indie, tem os jogos First Party, que são muito legais. E agora tem essa oferta aí de jogos de super-heróis, que era algo que faltava, com essa pegada de multiplayer co-op. Então, o julgamento aqui vale a pena. Positivo. Se você tiver aí na pegada de encarar um jogo um pouco mais simples, mas que te permita jogar com uma ampla variedade de personagens da Marvel, vai tranquilo, que a diversão é garantida. Só uma pena que, como é um jogo a princípio publicado pela Nintendo, não tá em português. Nem legendas. E não tem nem legenda, né? Isso daí é realmente um problema. E falando de heróis da Marvel, que são extremamente populares hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, acaba prejudicando um pouco a experiência. Ainda mais considerando em conta até o preço também do jogo, né? Salgadinha. Pelo fato de ser publicado pela Nintendo, você não tem tantas opções pra comprar. Então, ele é salgado. Poderia, pelo menos, ter tido uma legenda. Poderia. O que você acabou de ver é só um pedacinho das lives do The Enemy lá em nosso canal da Twitch. Pra muito mais discussões, gameplays e entrevistas, não deixe de acompanhar a nossa programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, no período da tarde. E acompanha a gente também nas redes sociais. Tchau, 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 tchau Obrigado.